Olá, eu me chamo Jéssica e faço parte da equipe J.A. Training, empresa especializada em porcelanato líquido e mesas resinadas. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a durabilidade do porcelanato líquido. Essa é uma dúvida muito frequente entre os nossos seguidores. Todos os dias muitas pessoas entram em contato para saber sobre a durabilidade desse tipo de piso. Afinal, a gente sabe que além de achar bonito, precisamos ter a certeza de quanto tempo esse tipo de piso vai durar. Então, para que você possa ter certeza na hora de escolher aplicar ou não o porcelanato líquido, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua durabilidade. Eu posso começar afirmando que esse tipo de piso é muito resistente. Dura bem mais que um porcelanato convencional, pois quando instalado adequadamente pode durar até décadas sem rachar ou perder o brilho. A alta vida útil desse tipo de revestimento faz com que ele seja muito procurado para uso comercial e também para uso industrial. Mas claro que para isso deve-se ser feito a manutenção corretamente e ter os cuidados necessários como qualquer outro tipo de porcelanato. O porcelanato líquido é um material de grande durabilidade, super impermeável e muito resistente à abrasão. É de fácil instalação, prático de limpar, é muito higiênico, pois não possui rejuntes, tem um alto brilho, é muito resistente a impacto e é capaz de transformar um ambiente comum em um ambiente luxuoso e sofisticado. É um revestimento perfeito para quem deseja inovar. Mas e aí vem a pergunta tão famosa, e o porcelanato líquido arranha fácil? Então, arranhar qualquer tipo de revestimento arranha, prova disso é o próprio piso da sua casa. Basta você dar uma olhada mais a fundo que com certeza vai ver os arranhões, a não ser que tenha aplicado há muito pouco tempo. Porém, devido ao porcelanato líquido ser de alto brilho, ter um aspecto vitrificado, os riscos se destacam um pouco mais. E para evitar esses riscos, devemos tomar alguns cuidados preventivos, como por exemplo, não arrastar móveis e assim erguê-los durante o manuseio. Se possível, colocar feltros nos pés dos móveis e eletros. Não entrar no ambiente com sapato sujo com areia ou pedras presas no calçado, que isso vai com certeza arranhar não só esse tipo de aplicação, mas qualquer piso de alto brilho. Você deve seguir as instruções necessárias para o cuidado básico desse tipo de piso, que com certeza será resistente por muitos anos. Até porque já existem produtos para manutenção que aumentam a resistência aos riscos. E diferente de outros revestimentos que quando ficam velhos, amarelados, riscados e que não há mais o que você fazer, o porcelanato líquido permite manutenção, onde com um simples polimento fica com aparência renovada, sem que você tenha que trocar por outro revestimento. E esse polimento é muito simples, qualquer pessoa consegue fazer. Bom, a limpeza desse tipo de piso é muito simples e prática. Basta passar um pano úmido com água e sabão neutro, que fica perfeito. A aplicação do porcelanato líquido, resina epóxi, pode ser feita sobre aquele piso velho, já existente, sem ter quebra-quebra na obra, ou até mesmo sobre o contrapiso. Isso não é o máximo? E em até 72 horas, em média, a obra já pode ser entregue ao cliente. Mas isso, claro, depende de diversos fatores, e um deles é que o ambiente esteja 100% pronto para receber a aplicação do porcelanato líquido. Caso tenha que corrigir imperfeições na superfície antes de iniciar a aplicação, vai com certeza levar um pouco mais de tempo, mas como havia dito anteriormente, tudo depende de diversos fatores como esse. Mas agora, voltando ao nosso assunto, o porcelanato líquido vale a pena sim para clientes que buscam algo personalizado, elegante, sofisticado, algo resistente e fácil de limpar. E aí, gostou de saber disso? Se você quiser aprender como aplicar o porcelanato líquido, tem o link aqui abaixo do vídeo que vai te levar ao nosso site para mais informações. Ah, e não esquece de curtir esse vídeo e marcar aquele seu amigo que gostaria de saber disso. Nos acompanhe e receba sempre dicas e novidades como essa. Até a próxima!